E aí pessoal, para tudo, para assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, desafio Not So Berry. Bom, galera, hoje, no episódio de hoje, eu vou tentar fazer com que ele seja o último episódio de Not So Berry, geração menta. Não que a gente não vá mais jogar com Dona Gabi, vamos sim, até porque a gente precisa chegar no nível 10 da carreira. Porém, hoje eu quero muito subir a lógica, para já ficar ali nos trinquezinhos, tentar subir para o 10 talvez eu consiga ou não, não sei. Mas a ideia é subir o máximo que a gente conseguir, para que no próximo episódio a gente dê início de fato com Dona Marte. Mas assim, início total mesmo, para seguir os objetivos e tal. Óbvio que a gente vai fazendo uma coisinha ou outra aqui com ela, mas o foco ainda é Dona Gabi. E aí eu quero, nesse episódio, finalizar Dona Gabi, para o foco ser Marte e aí deixar a Gabi de segundo plano. Para dar continuidade no desafio mesmo. Vocês entenderam, né, galera? Entenderam? Espero que sim. Meu querido Hulk. Ó, meu querido Cecil. Acorde, por favor. Conserte isso daqui. Eu acho que o Cecil, agora que está bombado, ele tem que mudar os visual. Não, eu acho que ele tem que, né, daquele... Ah, mostrar. Mostrar mesmo, assim. Se ele conseguiu, por puro mérito dele, né, esses músculos, por que não mostrá-los para o mundo? Eu acho extremamente válido. Extremamente válido, né, Cecil do céu. Ih, meu pai, o bicho fugiu. A casinha dele está podre. Será que ele fugiu? Não, né? Deve estar dentro da casinha ali. Ó, está meio triste, hein? Atenção baixa. Vamos conversar com ele aqui. Ah, ele estava aqui. Ele estava no cano. Ele estava nesse cano aqui. O Perry. Bom, vamos no crit, assim? Quer dizer, você pode mudar um pouquinho a roupa do seu Cecil? Porque, galera, agora ele está mostrado. Está mostrado. E vou tentar mudar um pouco o Dona Gabi também. Coisa sutil, porque eu sei que é muito difícil eu conseguir coisa com essas cores aqui dela. Mas, enfim, eu vou tentar. Tá, Cecil do céu. Você está demais, cara. Você está... Deixa eu tirar... Regat... Regat... Cecil tem que usar regatinha. Tem que usar regatinha para mostrar seus braços do Hulk. É que, galera, eu me dedico muito na academia. Sabe como é, né? É, aí aconteceu, assim, repetidamente. Muita dieta, alimentação... A gente tem que mudar o Cecil, mas sempre mantendo ele como um ícone da moda, né? Então, acho que um short de kaki e essa regata hipercavada mostra, né, o quão da moda ele é. A bota é um marco do seu Cecil, né? Assim, não vive sem. Então, se vamos trocar a bota, tem que ser uma bota por outra bota. Entendeu? Tipo assim. Perfeito. Quero mudar o visual atlético dele também, já que, né? Agora ele vai fazer seus exercícios diários que ele vem fazendo, no caso, dia, dia após dia. Por uma coisa diferenciada também. Assim, eu acho que ele usaria, com certeza. O Cecil tem referência aos anos 80. Dá pra entender? Total. E se o Cecil não dorme mais de camiseta, simples, incomoda ele, muito músculo, agarra. É isso. Bom, vamos pra Gabi? Eu queria dar uma mudada no cabelo de Dona Gabi, mas, ai, é complicado, viu? Só uma coisa que eu goste. Uma mudada mais sutil. Ó, pá, assim, um pouco mais séria. Mas seja com essa tiara, não sei se essa tiara transmite uma coisa um pouco mais séria, mas eu gostei do cabelo. Vou trocar o óculos também. Tô aqui há dois bilhões de anos tentando transmitir um visual um pouco mais sério, sabe? Que passa uma coisa, né? Mais assim, mãe, né? Mais profissional. E é difícil. Confesso que é difícil. Mas tá, vou manter ela assim, desse jeito aqui. O visual casual. Acho que tá ok. Ah, acho que tá de boa. O que vocês acharam? Olha, tá aqui uma cara de alguém que está buscando lógica. Não tá, Dona Gabi? Ih! Ceciu! Ceciu tá demais. Gente, Ceciu tá incrível. Bom, Dona Gabi, você não pode perder tempo. Venha. Ai, meu pai, mas tá chovendo. Cancela. Pra você não ficar molhada. Faz isso aqui. Faz aí, observa o céu. Ceciu já comeu aqui seus ovos todos. Você sabe, né? Que esse povo fitness come ovo pra caramba, né? Tá? Depois disso você vai o quê? E correr. Depois disso você vai correr. Você vai acertar. Porque, né? Ele conseguiu tudo isso aqui naturalmente. Então, né? Tem que manter. Ceciu, você está incrível. Magnífico. Perfeito. Não é qualquer um que corre com esse croppedzinho, guarda-chuva, bota, sabe? É, ai, ele tá em outro nível. Bom, Dona Marge tá aqui jogando um desse cinzinho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no quesito com um mantequinho sério. Ter namorado ou namorada, ir a dois encontros. Tá? Eu acho que a gente consegue fazer tudo isso muito rápido. Não, não, não. Mas eu vou deixar pra fazer quando a gente começar de fato com ela. Quando o foco for ela. A gente, hoje, a gente pode... Como pode dizer? Não, como... Fazer uma relação um pouco mais, né? Um pouco maior com as pessoas. Pra enviar SMS, vai ter um papo com o povo. Eles vão chamar a gente pra sair, mas a gente não vai, não. Só pra, né? Subir aquele... Essa amizade aí. Pra futura... Pro futuro. Facilitar um pouco a gente. Esse Vitor, Antônio, logo, logo cresce também. Vitor, Antônio, logo, logo cresce. Mais gente pra nossa lista. Enquanto isso, Dona Gavia está concentrada aqui na sua lógica. Já indo pro 32, hein? Tamo indo pro 32. Perfeito. Sabadão. Seu Cecil e seus músculos. Vai fazer uma faxina. Né? Ó. Lipando banheira. Limpa aqui. Botar a sopa pra lavar. Meu pai. Que a máquina tá queimada aqui. Substitui. Verdade. Esqueci. Aliás, eu achei que tinha conseguido apagar a tempo. Mas tudo bem. Queimou a máquina. Vai, Marti. Chama o Joel. Chama o Joel pra vir aqui. Vamos terminar o que a gente tava fazendo no último episódio. Por que não? Já chegou. Já chegou. Ô, Joel. Olá, Joel. Tentar animar. Já vamos começar assim. Tentando animar ele que ele tá tristinho. Levanta a bola dele. Coitado. Então, Joel. Como você tá? Tá tudo bem com você? Vou fortalecer essa amizade. Né? Isso aqui, ó. Que que é? Que tá com a nossa carinha bloqueada aí, meu filho? Que que é? A gente nem começou, sabe? Nem comecei. Deixa eu elogiar a aparência dele. Mundo, estão aqui conversando. Estão tentando fugir. Da Vênus. Mas a Vênus, ela tá o tempo inteiro querendo entrar de bicão. Ô, Vênus. Ei, cumpri um presente especial pra você. Uma das pessoas mais legais da vizinhança. Agradeço pela sua amizade e gentileza. Quer ver o que é? Ai, Finnegan. Pra Dona Gabi, né? Com certeza. Mas ela tá concentrada lá. Olha com o seu Cecil. Fale com o seu Cecil e seus músculos, no caso, né? E ó, menina. Ô, menina. Entrona. Para. Sai daqui. Vai conversar com o seu bicho aqui. Nossa. Você é muito irmã mais nova. Muito irmã mais nova. E olha aqui. O que que ele deu? Ele deu uma escultura de cavalo. Ai, que fofo, velho. Vou botar aqui, né? Na nossa estante. Cabe. Cabe, ó. Tá aqui. Que lindo. Muito obrigado, viu? Pode entrar. Entra aí, que eu vou preparar uma coisa aqui pra gente comer. Enfim. Vamos conversar aqui. Fui essa amizade bastante. Vai no futuro da fac... A menina. A menina? Que fez essa lição de cara? Vai fazer trabalhos extras. Vai fazer trabalhos extras. Pelo amor de Deus. Olha aqui um prato. Por que você não limpa? Ajuda teu pai. Uma privada pra você limpar. Não dá. Mas podia. Ó, filha. Você podia tirar mais uma foto nossa aí do pessoal aqui. Ainda mais agora. Que você se sinta com esses músculos. Tem que ficar eternizado. Tem que ficar eternizado isso daí. Gabi. Gabi chegou no nível oito. Oito de lógica. Perfeito. Isso, Gabi. Continua aí. Concentradíssima. Tá. Tá morrendo de fome também. Assim que a comida ficar pronta, eu deixo ela liberar um pouco aí esse quesito lógico. O Rick mandando uma mensagem. Rick. Pra quem não sabe, Rick é filho do Damon. Comidinha pronta. Vem, gente. Vem, gente. Bora, bora. E aí, Gabi? E aí, dona Gabi? Vamos. Vamos dar uns cinco minutos pra você. Tá? Vem comer. Vênus colocou até aqui a mesa. Terminou os trabalhos extras. É, Vênus. Tadinha. Vênus quer atenção. Olha lá. O Perry trouxe outro cartão postal da sua grande aventura pra você. Esse pequeno roedor viajou muito. Tentando não, esse Perry, hein? Tô entendendo não. Que o trabalho do dona Gabi é bom. Nível oito. Talvez a gente consiga uma promoção. Já que a gente conseguiu as dezesseis descobertas. Tá. Tô indo. A Marte quer ser política, não é? Se eu não me engano, é isso que ela quer ser. Nunca joguei nessa profissão. Não faço ideia do que a gente tem que fazer. O que é preciso fazer também. Praticar debate no espelho seria uma boa, né? Seria. Mas aí, não. Tá. Hoje não. Mas logo mais a gente vai focar nisso aí também. Enquanto isso... Continua aqui com o seu Joel. Olá, Joel. Dona Gabi já tá morrendo de sono, viu? Não. Dona Gabi... Não, não. Vamos continuar, gente. Vou colocar aqui na lógica agora. Vem aqui. Eu vou jogar com o Cecil, porque o Cecil precisa atingir nível 5 na habilidade de lógica também. Dona Gabi pode ler também, né? Que eu comprei o livro. Ah, não. Comprei o livro da Travessura e não de lógica. Ou foi de lógica? Não foi de lógica? Não tem nenhum livro aqui. Acho que eu não comprei de lógica, não. Vou comprar, então. Aqui, mano. Tenho quase certeza que eu comprei. O livro caro. Mas tenho quase certeza que eu comprei, viu? Já vou bem botar pra você ler assim que você terminar de jogar aí. Enquanto isso, Dona Márcia continua aqui lançando a braba. Deu uma rosa pro boy. O boy curtiu. E aí, o Cecil já logo entrou na conversa. Deu pra perceber, né? Ela deu a rosa ali e curtiu. O Cecil já entrou na conversa. Falou, opa. Tudo bom, amada? Mas, ó. Cecil não quer intimidar apenas nos músculos. Cecil quer intimidar meu xadrez também. Logo chamou ele aqui, ó. Pra jogar o xadrez. Quero ver se é bom isso aí. Enquanto Dona Gabi segue. Lembra de Gabi aqui, ó. Esse episódio vai ser estudo, 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 estudo. E muito fina. Porque ela sozinha ligou o rádio aqui pra ouvir uma música clássica. Enquanto ela estuda. É muita elegância, hein? Bom, você tá tudo com sono? Vamos dormir, vamos dormir. Pelo amor de Deus. Toma um banho aqui. Dorme. Vai, Camão. É um novo dia. Mas é um novo dia de continuar focando nessas habilidades. Pra subir essas habilidades e tudo. Porque o dia de Dona Gabi é sabadão. Não se resumiu a isso. A estuda lógica. Ai, meu Deus. Gente. Oi, Gabriela. Estou ligando pra avisar que Leonardo Castaneda faleceu. Achei que você iria gostar de saber. Putz. Isso quer dizer que se o Leonardo foi, logo, logo o Damon vai também. Ô, mulher. Você tinha que fazer amizade só com o povo velho. Eles vão tudo morrer antes. Olá. Vamos lá. Mandar dar uma força pra eles. Ai, que ela tá triste. Ela ficou triste. Tadinhos. Nossa, ó. Me tinha esquecido. Como tua casa é incrível, hein? Meu Deus. Como tua casa é incrível, hein? Que eu tá no escritório. Triste. Ô, meu Deus. Não chora. Tadinho, gente. Acabou comigo. Não. Parece até que eles eram da nossa família, gente. Mas era quase isso. Tô super triste. Chateadíssimo. Ô, homem. Fica bem. Meu Deus do céu. Tenta distrair ele, né? Tenta animar. Enquanto isso, dona Marti. Dá um, hein, pro Ricky. E o menino mora aqui, lá. O outro lá. Qual que é o nome dele mesmo? Meu Deus. Olha que ira. Gente, vocês se lembram que eles... Que eram crianças... Que eram bebês? Que eram bebês? Não eram gêmeos? Um casal de gêmeos? Não era alguma coisa assim? Eu lembro, gente. Eu lembro. Há pouquíssimo tempo atrás, gente. Passa muito rápido tudo. Cadê o Joel? O Joel não mora aqui, meu pai? Ah, não. Confundi, gente. O Joel é filho da Samanta. Da Samanta. Cadê a Samanta? Ah, ela não conhece a Samanta. A Gabi com a... Aqui a Samanta, nossa primeira inimiga. O Joel é filho dela. Elas ficaram praticamente grávidas juntas e tal. Verdade. Confundi os filhos. Olha aqui, ele morreu na porta de casa, gente. Tadinho. Vou botar aqui em cima da... Daqui, ó. Né? Oh, meu Deus. Tão chique essa casa aqui, ó. Pra sempre ser lembrado dos nossos corações. Pressionar grande botão vermelho. Vou apertar, porque se der ruim, pelo menos tá acontecendo aqui e não em casa. Vou apertar aqui. Eu fiquei curioso agora. O que vai acontecer? O que que acontece se pressionar o grande botão vermelho? Cadê o botão vermelho? Apertou. Meu Deus, ela tomou um choque. Meu Deus. Tomou um choque. Tomou um choque. Eita, nós. Gravemente frita de ser eletrocutada. Essa foi por pouco. É melhor não brincar com nenhum eletrônico por enquanto. É, só que falta a gente morrer. Já pensou? A gente morrer, sim. O bichinho atorrou, meu pai. Atorrou, coitada. Olha, meu querido amigo. Espero que você fique bem, tá? Só quis dar uma passadinha mesmo. Preciso voltar pro meu foco. Que é a lógica. Tá? Mas a gente se vê por aí. Se quiser ir em casa, só aparecer. Inclusive, vou dar a chave de casa pra ele. Pra ele aparecer na hora que ele quiser. Ah, ele não tá aparecendo aqui. Será que precisa estar em casa pra eu dar a chave de casa pra ele? Deve ser isso, né? Enfim. Tô indo embora. Qualquer coisa, mando um zap, tá? É nóis. Ó, eu fiquei muito triste. Viu que notícia? Mas, ó. Foco. Bora continuar focando aqui. Observa o céu. Vamos lá, Gabi. Vamos lá pra gente te finalizar com sucesso. Ou pelo menos muito perto, né? Do, do, de, de concluir tudo. Seu Cecil pode vir aqui dando umas clonadas. Enquanto isso. Né? A Marta. Bem pedindo um negócio aqui pra ela comer. Espertinha. Marta não. Marte. Ê, Luke. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá confiante? Bora. Tem certeza que você vai conseguir de primeira. Maneira, não. Ele apertou o botão diferenciado, né? Porque aperta diferenciado. Quando tem uns músculos desse tamanho, sabe? Sucesso. Caraca, galera. Já consegui clonar quatro seguidas. Nossa, eu tô falando. Gente, eu acho que o... Depois que ele bota esses músculos pra fora, acho que tudo vai dar certo na vida do seu processo, porque tudo agora é da base da intimidação, entendeu? Não vai máquina de clonagem. Não clona pra você ver o que eu faço com você. Né? Um pisão que ele dá já era a máquina de clonagem. Então, eles tão fazendo... Todo mundo tá fazendo as coisas aqui pra ele na base da pressão. Ele vai falar... Esse era irmão desse. Ah, falhou! Poxa! Mas, ó, fizemos oito, hein? Oito! Mandamos bem. Mandamos muito bem. Ó, mas deixei continuar aqui na sequência. Foi, hein? Tem mais dois ali. Vamos ver se vai ou não. Acho que vai, hein? Foi mais um. Meu Deus. Vai, última. A última já conseguimos dez bonecos de modoma. Dez. Vocês têm noção? Que a gente vai conseguir, tipo, uns dez mil simônios, praticamente. Uh! Na moral, a gente vendeu muito fácil. E o lucro tá de 75%. Eu vou fazer um lucrinho de cem. Tô nem aí. Olha quem tá aqui. Seu demo. Vem aqui pra se distrair. Pode colar a demo. Chega mais. Hã? Ganhamos 500 contos, meu pai amado. Ganhamos 500 contos com o Perry. Direitos autorais de livro recebidos. Escrito sob pseudônimo de Stephen Rathokin, realidade redundante dos roedores, a vida é época de Perry, continua aparecendo na lista de best-seller do diário de São Maixuno. A distribuidora de livro Artes Impressas tem o prazer de enviar este pagamento de direitos doutorais e aguarda ansiosamente pelo próximo romance de Stephen. Mano, meu Deus, a gente tem um rato que viaja, manda cartão postal pra gente e ainda escreve livro. Com certeza, ele é o Perry mesmo. Tipo Perry, eu não tô rinco, que é tipo um agente secreto. Não é possível. Vamos conversar com ele. Meu Deus do céu. Vamos, né, manter o diálogo aqui. Bom, vamos botar aqui, ó, 100% de lucro e iniciar a nossa venda de garagem. Perfeito. Espero que a gente venda rápido, né? Porque ultimamente a gente tem vendido tudo muito rápido. Espero que continue, porque o povo gosta da maldade. Mas enfim, vamos ver. 1.900! 1.900! Meu Deus! 1.900! Caraca! O bom é que vai dar pra gente já fazer aqui o nosso quintal. Meu Deus, quero me mudar já. Quero me mudar pra uma casa maior, gigante. Não, mas não vou mudar não, porque eu adoro essa casa. Próxima mudança vai ser só da Marte. Marte que vai vazar. Enfim. Caraca, já vendemos mais dois. A gente tem uma mina de ouro aqui. Meu Deus! Tá, vai Marte, vai. Vamos fazer o que aqui? Praticar discurso? Não. Praticar dança? Praticar o debate. Praticar o debate, vai. Estamos com um pouco de tempo, já que está todo mundo ocupado. Pratico o debate, porque pelo menos assim, quando a gente iniciar a sua carreira, a gente vai sair meio caminho andado. Por que não? A gente pensa em tudo, mano. Homem, é o tanto de cliente que tem aqui. Assume o homem, pelo amor de Deus. As pessoas querem você, Cecil. As pessoas querem comprar. Mano, boneco de voodoo. Gabriela, estou aqui se precisar. A gente pode passar por isso juntos. Você não precisa lidar com isso sozinha. A médica maravilhosa veio aqui. Gente, nos ajudar a prestar o nosso luto. Pode entrar, mas eu estou ocupada agora, mulher. Aliás, não é você não, filha. Quem é você? Sai fora. Cadê minha amiga médica, hein? Ela mandou mensagem? Achei que ela estava aqui. Acho que é uma mensagem. Tudo bem. Ai, ela chegou aqui, ó. Chegou. Pode entrar, fica à vontade. Essa mulher que eu nunca vi na vida. Ela está batendo na minha porta por quê? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Apenas cinco. Apenas cinco. Perfeito. Está acabando aqui? Não, vou cancelar. Deixa o Cecil comer um pouco, né, Cecil. Depois a gente volta. Olha, estava vindo um monte de cliente, hein? Clientes potencial, hein? Ele não consegue comer e assumir o controle ao mesmo tempo? O povo está aqui. Marte, assume você o controle aqui, vai. Tem um monte de gente aí. Quero ver se é boa de lábia, viu, dona Marte? Vende aí para esse povo. Olha lá, ela vendeu. Meu Deus, ela vendeu dois. Aí sim, hein? Olha, a médica também está triste. Ela também conhecia, sabe? Está todo mundo muito triste. Vou botar ela para ler, viu? Vou botar para ler. Enfim, o livro aqui, ó. Porque ela consegue conversar e ler ao mesmo tempo. Não consegue ou não? Ah, não sei também. Olha lá, Cecil está vendendo tudo. Vendeu tudo? Vendeu tudo! Acabou. Muito obrigado, viu, gente? 41 mil. Vamos conseguir dar uma reformada aqui fora. Perfeito. Arrumar aqui as necessidades da dona Gabi? Ah, mas deu, vai. Deu para a gente conseguir subir bastante. Aí eu acho que eu vou finalizar. Mas apesar que no próximo episódio a gente vai ter que trabalhar. Vamos ter que trabalhar. Mas aí assim que a gente voltar... Calma, eu estou pensando. Estou pensando se eu já finalizo hoje ou não a parte ou o foco de dona Gabi. Não, eu acho que eu preciso. Não vou finalizar não, gente. Não vou finalizar não. Eu vou finalizar quando ela conseguir ou chegar no nível 10 da carreira ou no nível 10 de lógica. Aí eu finalizo. Porque depois é só focar em um só de stand-by, assim, de segundo plano. Né? Então tá, então tá. Chamei a médica aqui para fazer uma faxina. O que eles vão fazer? Ai, ele vai limpar a poça daqui de fora que está chovendo. Ô homem, não faz isso. Está chovendo, homem. E a médica vai fazer o quê? Está limpando aqui o balcão. Que perfeito, gente. Mas Gabi, ô, não precisa fazer isso. Sabe por quê? Não precisa... Pode parar, Cecil. Pode parar. Ô médica, fica de boa aí. Dona, eu vou pegar qualquer um aqui na rua. Quem é você? London. 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 Oi, London. Ah, London não. London, tem uma pessoa que é famosa aqui. Megumi Ito. Subcelebridade. Por que não uma subcelebridade fazendo as suas tarefas para você? Né? Controle elemental. Limpa... Por que não ela? Uma celebridade limpar nossa casa para a gente. Certeza que as crianças conhecem ela. Subcelebridade. Fica vendo no Insta de fofoca lá as notícias que saem dela. Não é mesmo? Imagina agora. Você vê no Insta de fofoca. E aí, você vê ela limpando a tua casa. Que lindo. Ai, ela foi embora. Não acredito. Ai, que ódio. Vai ser por pouco. Mas a ideia foi boa. Não consegui, mas a ideia foi boa. Gente! Gente! Não, véia! Por que você está morrendo na minha casa? Não, 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 não. Meu Deus do céu. Não. Implora. Não se implora. Não, calma. Calma, calma, calma. Cecil, implora aí. Não, Gabi, implora você. Ah, deixa ela viver mais um pouco. Seduzir para poupar a Alessandra. Não, vamos implorar. Vamos implorar que é melhor. Ô, dona morte, por favor. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Vai. Deixa ela ir para a casa dela e morre lá. Não. Nossa, negou, mano. Que maldito. Que saco. A gente vai ficar mais triste ainda. Pelo amor de Deus, não guarda a minha filha. Sabe? Ninguém merece, viu? Ninguém merece. Ela está apaixonadíssima, né? Enfim. De luto, mais dois dias de luto. Nossa, média. A gente tem muito carinho por ela. Ela fez o parto das nossas duas filhas. Levou-se. Levou-se. Bom, depois eu vou enviar. Vou dar lá para a mulher dela, né? Que mora aqui. Pô, cê das mortes, hein? Cê das mortes. Vai ler aqui, tá? O livro da lógica. Vai, vaza daqui, dona morte. Pelo amor de Deus. Ó, a Marta dirigiu nível 3 na habilidade de pesquisa e debate, mano. Dói, sim. Ixi, ó. Luto aqui também, hein? Na presença da morte. É... Nossa. Dois. Enfim. Bom, se a Cecil tá aqui com a sua boa skincare, relaxando, assistindo uma TV. Que... Ó, cê tá assistindo... Uma lareira, é? É isso que ele tá assistindo uma lareira. Tá relaxando, tranquilo, de boa. Então tá, homem. Legal, legal. Acho que ele tem um desejo de ser uma lareira, né? Cê pode conceder isso daí no futuro. Enquanto a dona Gabi segue estudando, gente. Logo, logo vai ser o Daemon também, viu? Logo mais vai ser o Daemon. Marta tá indo dormir também. Vai dormir. E aí, Gabi? Vai também. Vai também. Vamos descansar, gente. Vamos descansar. Ó! Cê, 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 cê. Bom, gente. Então é isso. O episódio de hoje é esse. Eu até ia tentar fazer o fim aqui, mas eu vou deixar pro próximo. Porque aí, gente, pelo menos termina um dessas duas, né? Ou a lógica, ou chega no 10 do trabalho. 10 do trabalho eu acho que a gente não vai conseguir num dia só ou dois. Mas, com certeza, a lógica a gente chega nesses dois dias. Aí a gente encerra e deixa o trabalho de segundo plano. Não segundo plano, mas, né? Assim, a gente foca na Marte em vez de ser na Gabi dali em diante, tá? Enfim, gente. Comenta bastante. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!